A minha história é o complemento da história de Trombas. Eu fui para lá, eu tinha 20 anos. Vivi minha vida toda. Junto com a turma. Eu tinha 13 anos quando conheci um livro chamado Cavaleiro da Esperança. Achei que aquela pessoa não era verdade. Porque um homem e uma mulher sofrer tanto era coisa da história de Caranchinha. E um dia, um homem chegou na minha casa levando o jornal Terra Livre, que chamava para o aniversário de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. E aí, eu olhei, a figura era a mesma da capa do livro. Eu perguntei para ele, esse homem existe? Ele falou que sim. E eu desmaiei. Aí, passado o tempo, eu fui fazer comida, ele foi me ajudar. E um dia, o partido estava reunido em Rio Verde. E a polícia deu de cima, eles não tinham para onde correr, acharam que meu pai era comunista. Porque eu conhecia o livro do Cavaleiro da Esperança. E chegou na minha casa, aquele grupo de homens e uma moça, a Colombina Baiocque. Aí, eu recebi e tudo correu bem. Eles fizeram o pleno deles e eu não entendia nada, meu pai também não. Veio os dois fazendeiros, o meu patrão e o vizinho. Não entenderam nada da história também. Aí, quando terminou, eles foram embora. Aí, começou o zum, zum, zum. Que eu era comunista, que eu ia tomar um pedaço de terra do patrão. E ele expulsou meu pai. E nós saímos sem receber nada. Nós tínhamos um miniquinho de pé de café formado. E fomos morar numa casinha, um rastipalha, na rua Laje, número 4, em Rio Verde. E, na terra de latifundiário, a mulher pode ser tudo. Pode ser prostituta, alcoviteira, assassina. Tudo está nos padrões normais da sociedade. Mas, ser comunista, esse era o fim da picada. E aí, começaram todo mundo a me hostilizar. As escolas não me aceitavam. As crianças não brincavam comigo. Era aquele problema. Aí, um companheiro pediu meu pai para mim ir para Goiânia. E que eu ficava na casa da Colombina. E que o Pachida assumiria a responsabilidade de me orientar. Passei uns meses em Goiânia. Junto com a Meire Baioc, irmã da Colombina. Fazia todas as tarefas do partido que desse para fazer. Pichar muro. Distribuir panfleto. Correr da polícia. E... Aí, eu pedi para ser transferida para o campo. Me mandar para Itumbiara. Passei uns tempos, pedi para ser transferida para a Séris. Era onde tinha um companheiro que eu considerava muito, João Soares. E... Lá, realizando o pleno do comitê... Regional. O José Sobrinho, de Uruaçu, avisou para o partido que Formoso estava um caldeirão. Que ia explodir qualquer hora. A luta dos forceiros contra os grelheiros. E aí, eu parti de Cidil, mandar quatro companheiros que vocês viram aí. Eu fui uma das escolhidas. Casei com 20 anos e fui para lá com nove dias de casada. E os grelheiros faziam toda a barbaridade. Matavam... Porceiro. Enterraram em corva rasa. Depois, arrancaram o crânio. E prendeu o João de Olino. Raimundo Bispo. Domingo Bispo. E num caixote que eles fizeram em Formoso, com toras de Guariroba, e prendiam os camponeses lá. Eu disse que o partido, em sério, estava realizando um plênio. E que o Geraldo, não, Zé Sobrinho, que era de Uruaçu, fez um relatório falando sobre a grilagem em Trombas e Formoso, naquela região. Como os grileiros estavam querendo expulsar os camponeses, porque eles é que começaram a desbravar as matas, fazer os primeiros trieiros, a inchada e a machado. Quer dizer que já estava cultivada um pouco a terra, tinha como entrar e sair a produção, mas feita pelo braço do camponês pobre, que não tinha nada. Aí eles se interessaram pela terra, porque a Belém Brasília passava lá perto e valorizava a terra. Começou os absurdos, eles queimavam os ranchos, espancavam as mulheres, as crianças, destrupavam as mulheres. Tinha um velho, o Zé Cabelinho, carregou toda a produção dele, botou no caminhão, sobre armas dos jagunços e dos grileiros. E depois eles olharam para a cara do pobre velho e disseram, você está achando ruim? Pegou o alicate e arrancou o bigode dele. E a gente não tinha sossego, não podia dormir em casa, porque se à noite eles atiavam fogo no rancho. Era policiais do governo, do estado, mas comandados pelos grileiros de Uruaçu, que era o peroco, o camapum, essas pessoas comandavam. E aí eles botavam jagunços fardados para ajudar na tarefa de escurraçar os pobres. Diante disso, surgiu um líder, o Zé Firmino, que queria organizar a resistência. O Geraldo Tiburcio esteve em contato com ele e ele propôs ao Zé Firmino que ia mandar um grupo de companheiros para lá para ajudar na resistência. Mas o Zé Firmino não aguentou a pressão e saiu, largou tudo. Mas no coqueiro de galho tinha um parceiro corajoso que resolveu a não aceitar as ordens dos grileiros. Chamava Nego Carreiro. A gente conhecia ele por Nego Carreiro. Ele, numa reunião de boceiros, que os jagunços reuniram para o peroco e o sargento Nelson, que era o comandante da expedição. Sargento Nelson. Sargento Nelson. É. Aí, ele... Na reunião, o Nego Carreiro não quis assinar a proposta de arrendo, pagar o arrendo. Porque se ele assinasse, ele estava legitimando a grilagem. E o sargento Nelson estava ganhando 50 contos de réis para matar o Nego Carreiro. Então, era a oportunidade dele pegar o dinheiro. Mas só tem que o Nego Carreiro foi mais esperto que o sargento Nelson. Na hora que o sargento Nelson foi tirar o coudre, o revólver do coudre, o Nego Carreiro pegou uma garrochinha que estava debaixo da camisona de algodão e foi só um tiro na testa do Nelson, do sargento Nelson. Ele caiu, ficou estirado vários dias lá sem ninguém buscar, porque não tinha coragem. Quando eles foram buscar o corpo todo dilacerado, aí tinha um piquete que a turma montou no cochete que eles tinham que abrir para entrar, para pegar o corpo. Aí, eles levaram uma saraivada de tiro dos poceiros, mas tiro de espingarda, não era de arma pesada, não. E o sargento, não, e o peroca levou a pior, porque ele pegou a saraivada de chumbo no pescoço, aí voltaram tudo para o Uruaçu. E o corpo continuou lá, exposto ao sol. Ah, foi muitos dias, uns 15 dias. Aí que depois que a turma deixou eles pegarem o corpo. Então, nós não tínhamos tempo, sossego para trabalhar, porque se estavam na roça, vinham os policiais, os jagunços e atacavam. Aí resolvemos, com a experiência que nós quatro tínhamos, da região de onde a gente foi criado, resolvemos criar os mutirões. Então, hoje o mutirão era numa roça, amanhã na outra, se não tinha alimentação, que era raro, era difícil, não tínhamos nada, porque não tínhamos como produzir, porque eles não deixavam. Aí a gente reunia um pouquinho de mantimento aqui, outra ali e fazia comida do dia. Aí os grileiros não atacavam. porque a turma estava ali com o pau de fogo no pé do topo. Se tivesse um alerta, a turma largava a enxada e pegava a espingarda. Aí ninguém atacava. Foi assim que o povo começou a trabalhar e produzir mantimento. Quando a gente ia colher, tinha que ter mutirão também, porque eles vinham, depois do mantimento colhido, e levava tudo, carregava tudo. e o cabureiro ficava sem nada. Então, não era fácil. Aí usamos o método de deixar o arroz empilhado na palha, porque, se não estava no saco, era difícil de carregar. Aí só colhia aquele tanto que precisasse. Então, era uma dificuldade para a gente viver. Bom, com a história do Nego Carreiro ter atirado o sargento Nelson, foi um contingente policial muito grande para Formoso e começou uma guerra que nós chamávamos de Guerra Fria. Nós não íamos em Formoso e a polícia não ia para a troma. Se fosse, não era bem sucedido. Porque os piquetes estavam armados na estrada para pegar os jagunços, para pegar as pessoas que entrassem. Assim. Aí eles não entravam. Nós não entravamos em Formoso, eles não entravam na região. A não ser alguns gatos pingados que entravam sem a gente ver. Mas teve um caso que os policiais entraram em Formoso e prenderam o irmão do Zé Porfírio. E tinha um, que nós chamávamos de Calbuete, o Alencar, um farmacêutico da região, foi o último passar montado nas costas do irmão do Zé Porfírio, que ele passou eles no Corpo da Lája, carregando todos os jagunços e todos os policiais. Aí o Alencar ficou por último e o irmão do Zé Porfírio era mais baixo e o outro era as pernas, era mais comprida, molhou o sapato no córrego. Moral da história, ele deu um tapa na cara do irmão do Zé Porfírio. Ele virou e disse assim, homem não se bate, se bateu num lado, bate no outro. E o Alencar deu outro tapa. Mas não teve nada, não. Daí uns três dias, ele amanheceu estirado na rua, na frente, da farmácia, lá em Tromos. Então, era assim. E a batalha mais importante foi a do Tataíra. quando a polícia entrou, que veio saindo, tinha um piquete na estrada. Na Tataíra, é um córrego, fica perto da casa da Joaninha, antes de Tronco. E foi um tiroteio, porque a turma deu lá uns quatro ou cinco tiros e correu. A gente saía de um piquete e montava o outro. e aí, no passar, ele levou uma saraivada de tiro e ficaram lá tirando uns nos outros. Acabou com o mato, com a... o matracarga das metralhadoras. E teve um policial que saiu tão doido, com tanto medo, que largou os cotonos, a roupa, chegou só de cueca e formou-se o couro dos pés. De tanto medo. na época, diz a turma em Goiânia que nem tinha policial que quisesse ir para Formosa e Tronco. Era um tanto de pedir declaração atestada para não ir, porque estava doente, medo, ninguém queria ir, ser destacado para lá. A pressão dos jornalistas, estudantes, intelectuais, foi muito forte. E os... a solidariedade foi tão grande que o governador foi obrigado a recuar. Então, tiraram o policial formoso e levou para Porangatu. Mas, antes disso, eles pegaram um camponês, uns camponeses, que eram o João de Olino, Domingo Bispo e Raimundo Bispo, prenderam no caixote que eles fizeram com tora de gorirobas e fizeram e fizeram eles comer sapo, morder em sapo vivo, que espirrou o leite no olho do João de Olino, que ficou cego, e fazer comer fezes uns dos outros, carregar corrente de 12 quilos no pescoço de cada um, mergulhava eles no rio formoso até desfalecer e foi aí que os poceiros resolveram ir lá rebentar o caixote e tirar. A polícia ficou sabendo disso, caiu fora e soltou os poceiros que estavam presos, mas os coitados estavam de lacerado de pancada. Olha, os absurdos que aconteceu era tanto que não tem jeito de mencionar assim em poucas horas, mas tinha um fator muito importante que era a solidariedade da nossa turma, tanto que até hoje eu considero a turma de formoso a minha família. A gente era na doença, era no trabalho, era na hora de defender os nossos ranchos, e teve vez que infiltrados pelos alcaguetes da polícia, alguns elementos resolveram a depositar as armas, elementos nossos, e nós as mulheres tomamos as armas e garantimos a estrada. eu quero citar entre muitas que estão aqui o nome da minha guerreira joaninha, a carmina, e agora tem os descendentes que é a Zilda, a Carmelita, Luzia, Terezinha, e o Emilson, tudo bem que é? Nilson, pois é, e muitos outros. Esse era do nosso grupinho lá de do sapato. Nós fundamos a associação lá na casa do velho Salum, no córrego das larges. reunimos os pulseiros da região e fundamos a associação dos pulseiros de Formoso. O advogado que defendeu a nossa causa era José Godói Garcia Porfírio de Sousa como presidente, José Ribeiro da Silva, meu marido, como primeiro secretário. E aí continuamos. O associação foi registrada, reconhecida e nós começamos a criar em cada córrego um conselho. Os conselhos eram responsáveis por tudo que passasse na região. Eles resolviam os problemas tanto familiar como social. E esses conselhos de tempo em tempo reuniam com a diretoria da associação e tomavam as decisões. Tudo que era feito dentro da associação era em assembleia e democraticamente. Portanto, a nossa luta foi vitoriosa pela unidade, pelo carinho que a gente tinha uns com os outros, pela coragem e porque a gente fingia um pedaço de terra, não era invadido, não, era nossa, terra do Estado. Nós estávamos sendo escorraçados. Aí, nós defendemos de um e dente esse pedaço de terra. Hoje, o povo que não vendeu, que não desfez, ainda tem esses pedaços de terra. E o Zé Porfírio era um elemento camponês, simples, mas tinha um carisma muito grande. Era um companheiro que a gente estava junto com ele a toda hora. Ele era uma pessoa de uma simplicidade que não tinha limite, mas era um grande amigo, um grande lutador. Fizemos uma campanha estadual. Os estudantes, o povo tomou o nome dele nas mãos. Foi o primeiro camponês deputado do Brasil. E nem como deputado ele teve vaidade, ele era aquele homem simples. por falta de sorte veio a ditadura. Quando eu descobri o golpe, eu estava na serra, porque lá a gente dividia as regiões. Eu assumia a Mata do Formoso, com a Serra da Mesa, aquela região toda, até Minasul, na administração e reunião com os companheiros. Agora tinha o Geraldão em trombas, o João Soares e o Ribeiro percorria toda a região. E isso era tudo no P2. Não tinha cavalo. Não tinha cavalo. Era tudo no P2. Então, às vezes, o Ribeiro passava 15 dias fora de casa. e eu tinha que tomar conta, administrar tudo, mas também nós dois era muito unido. Quando eu vi que a situação era séria, eu fiz as malas. Minha filha estava com seis meses. Eu tive que desmamar e mandei os outros filhos com os quatro adotivos que eu tinha. Já tinha quatro adotivos sendo dois especiais. Mandei para a casa do tio meu. E aí o Ribeiro chegou, nós fomos para a Serra da Mesa, na casa de um companheiro nosso. Aí eu fiquei lá e ele foi para o Maranhão, para o Rio Maranhão, para despachar os outros companheiros. Aí ele veio com cinco dias que já estava organizando tudo, ele visitou vários lugares, tudo clandestino, porque ele não podia pegar. Aí ele chegou e foi na Serra da Mesa, fez um rancho, como que era o rancho? Era entre as locas de pedra, com uma trava assim, aí põe as folhas e o empalizar de folha de babassu, a gente só cobria duas redes, uma por cima da outra. A gente ficava na loca de pedra. Eu fiquei sozinha 15 dias, ele foi ajudar a despachar todo mundo, para todos companheiros. Aí eu fui picada por uma lacraia da pedra, minha perna apodreceu. E os peitos cheios demais, aquele sofrimento, a paixão de ter largado meus filhos. Não sabia se eu ia voltar a viver ou ver eles. Aí o Ribeiro chegou, o compadre Valdemar arranjou um dinheirinho lá com o que ele tinha e nós fomos, ele, eu a cavalo e ele num a pé até atravessar o Maranhão. Quando eu cheguei no Rio Maranhão, nós pegamos uma canoa velha furada. O culpado remava e eu tirava a água com a cuia. Aí pernoitamos debaixo de uma ponte posamos dentro de uma manilha. No outro dia pegamos um carro que passava de esqueci o nome cristalina não não aí ele vinha de outra cidade passava lá e ele foi para Brasília. mas no Itam em Anápolis no outro dia fui para Brasília. O vento frio de Brasília parecia que era uma faca cortando minha perna de tanto que doía. Aí fui para casa de uma amiga minha porque se eu fosse para a casa da minha irmã eu era presa fácil que a polícia ia lá. Eles estavam me procurando. minha amiga arranjou um oftalmologista não foi nenhum médico clínico ele fez uma drenagem na minha perna e fez curativo e eu passei três meses tratando essa perna. aí me transformei eu tinha um cabelo grande cortei fiz a sobrancelha que eu tinha muito grossa e pintei os cabelos fiz uma roupa bem colante marrei um lenço na cabeça e pode ser verdade meu vizinho de posse viajou sentado de pareia comigo e não me reconheceu. Aí cheguei na serra fui de a pé de noite lá para a montanha onde eu estava que eu conhecia a região toda aí passamos um ano desse jeito voltamos para a nossa posse eu e o Ribeiro meus filhos estavam com minha mãe minha mãe tinha vindo para buscar eles trazer eles cuidar deles mais moral da história nós fomos presos lá nesse rancho que nós fez dentro da mata gente vocês sabem o que é dormir escutando a onça orrar era desse jeito a nossa vida aí nós fomos presos meu marido estava com a desidratação violenta eu tinha ido lá na na roça para lá no mato para atender ele aí prenderam um rapaz lá em casa bateram demais nele não está o Zé Severino ele levou ele sabia onde a gente estava levou a polícia lá aí nós fomos presos o Ribeiro mal mal mesmo e eles queriam amarrar as mãos dele assim e marraram na cela do cavalo e o comandante deles montado no cavalo para o Ribeiro ir andando aí eu falei para eles olha ele não está aguentando ele está muito mal muito ético por que você não dá um tiro nele já que vocês querem matar aí eles puseram o Ribeiro no cavalo foi que ele foi assim nós chegamos lá no João Muriti onde meu irmão estava preso algemado e entramos nas viaturas em uns três uns quatro quilômetros ou cinco não sei de distância eles pararam a viatura e começou a sessão de tortura de espancamento quebraram o nariz do meu marido na pancada queimaram eles de cigarro ele e o César cortaram de ponta de faca e puxavam meus cabelos para olhar o que eles estavam fazendo eu virava o rosto eles puxavam meu cabelo e queriam saber onde está o Zé Porfírio onde estava o Mauro Morge e mais uma quantidade de pessoas que estava foragido aí eles falavam essa puta safada não conta onde está os seus amantes prefere ver seu marido seu irmão morto do que delatar seus amantes aí eu disse eu não falo porque não sei e se eu soubesse também eu não falava aí eles foram e me xingou de tudo quanto foi nome eu não aguentei essa hora eu queria era morrer que o Ribeiro pendurado na árvore com pelos pés e o nariz escorrendo em sangue meu irmão todo arrebentado aí eu queria morrer mas como é que eu faço aí eu meti a mão na cara de um policial que ele cambaleou e caiu aí ele levantou e me deu um telefone aquilo assim aí eu desmaiei quando eu acordei quantas horas depois toda molhada de pinga e vomitando mas junto com a gente aliás lá na pensão já estava preso o Nelson Marim que é o marido da Carmina ele vai falar aí tá o Nelson Marim esposa da Carmina chegaram lá manobraram as armas ela com três filhos pequenos grávida e aí eles perguntando pelo marido e deu uma dor de barriga nela como não tinha banheiro ela pediu para ir no mato se aliviar eles não deixaram ela foi guerreira levantou a saia e fez nos pés do policial pegaram o marido dela amarraram num num pau em cima de um formigueiro onde passou a noite depois levaram para lá cortaram um pedaço de couro na cabeça dele e fez ele comer tomando a urina dos policiais gente a gente fala isso mas dói na alma quando a gente lembra quando eu cheguei na pensão onde nós ficamos presos o Nelson estava roxo de apanhar aí estava o Onésio antes uma todo preto de apanhar e também um companheiro lá do do coqueiro de galho eles bateram demais nele também eu esqueci agora o nome dele no momento Aniceto 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 Policarpo então nós estava esse grupo depois foi juntado a nós foi juntado a nós um estudante é Paulo Marcomini hoje eu sei o nome dele a gente chamava ele só de um estudante e um jornalista um jornalista o estudante Paulo Marcomini e o Marcomini e também o jornalista que fugiu agora o nome Armando Gimenez e depois quando nós estávamos em Goiânia reuniu também o Geraldo Tibúcio era o sindicalista e vereador de Anápolis então foi uma verdadeira loucura a gente eles levavam a gente de um lado para outro de um lado para outro a altas horas da noite dormíamos em colchão sujo de sangue pisado velho a água era só um pouquinho que eles davam para a gente aquela água mais ruim comida o dia que tinha parecia uma lavagem foi torturante me puseram numa cela com três prisioneiras prostituta da assassina elas vinham nuas sentavam no meu colo e os policiais ficavam na porta aqui em Goiânia olhando na porta da cela abusando rindo e me perguntando onde era meu ponto aí eu mostrei para as mulheres a minha cesárea repuxada contei minha história pedir para elas se vestirem porque eu tinha vergonha aí elas começaram a chorar e pedir desculpa eu tive muitos dias presa em Goiânia passei mais de 20 dias que eu só tinha um litro de água que elas levavam para mim para mim fazer minha higiene íntima sem tomar banho aí eu costurei para elas elas eram analfabetas eu procurei ensinar elas a ler e fazer pelo menos o nome desenhar o nome elas ficaram minha amiga fomos para Brasília e foi de uma prisão na outra uma prisão na outra a gente não sabia quantos dias de vida a gente ia ter nós passamos 24 horas dentro de uma sala em Brasília todo mundo ali assentado sem ter jeito de mudar de posição aí chegou um padre que foi levar umas frutas e bolo para um outro padre que estava preso eu não sei nem o nome dele ele pegou e deu para nós foi a única refeição que nós tivemos em 24 horas aí ele disse hoje eu trago para vocês amanhã quando eu estiver aqui vocês trazem para mim de todo jeito foi uma foi uma mensagem que deu muita coragem para a gente um dia eu perguntei a um policial se ele era casado ele falou que era tem filhos eu falei como é que você abraça sua esposa seus filhos com as mãos sujas de sangue de camporese ele disse quem faz pergunta que sou eu foram presos segunda vez eles foram presos duas vezes o Ribeiro e o grupo inclusive o Nelson o Nelson o Bartu foi preso na cidade de Buriti e Tocantins preso torturado e trazido para Brasília foi muito torturado e tinha um companheiro chamado Epaminondas que foi torturado em Brasília até morrer e o Bartô assistiu o Bartolomeu assistiu foi torturado pelo sargento Nazareno e o Cabo Arthur e mais cinco soldados delegados eram de São Sebastião e teve o sargento Thompson do batalhão de caçadores de Goiânia vangloriava de ser o maior torturador o major Saraiva do BGP e o major Saraiva do BGP os investigadores Adelmar Lauermann e Vivaldo Oliveira torturaram Ornelso Marim e José de Castro e ambos foram castrados vocês me perdoam eu estou levantando isso mas tem que ser feito tem que ser falado isso dói não é fácil ficar lembrando os horrores que passamos e eu peço perdão a esposa filho e companheiros que passou por isso e eu estou relatando porque tem que ser dita a verdade e também o fato porque apenas eu sou a única sobrevivente da direção do partido do PCB da comissão que foi para lá para dar suporte a luta de Formoso então eu sou a única sobrevivente do grupo eu devo isso aos camaradas aos companheiros que já viajaram para o Alei sinto que temos que mostrar para o mundo o resultado da ditadura essa juventude e muitas pessoas que não viveram não presenciaram os horrores a truculência não sabem o que é sofrer mas eu acho que a gente tem ressurgido as cinzas e está prevenido contra outras investidas porque a onça não morreu ela está emberrada e quando existe a vitória de uma luta ainda é da moda do ditado popular todo mundo quer ser dono de um pedaço do couro não quer saber quem participou quem fez e quem lutou então temos que estar vigilante confio no pulso da presidente Dilma da da presidente Rita e de todos do presidente amigo do companheiro aqui e da luta e da força de todos os democratas do Brasil e de Goiás gente me desculpa as falhas muito obrigada em nome da comissão da verdade do meu grupo de trabalho que investiga as graves relações de direitos humanos contra camponeses eu agradeço seu depoimento disse ah eu quero passar antes me permite eu quero passar para a comissão para hoje eu estou ruim de cabeça o depoimento do Bartu porque eu sou representante legal dele muito obrigada do José Ribeiro da Silva e o meu são documentos muito importantes para nós muito obrigada agradeço Obrigada.